Olá a todas, todas e todes, é um prazer ter aqui essa mesa agora formada pelo querido professor Antônio da Silva Câmara, pelo mestrando Felipe da Silva Borges e pelo doutor Leandro de Oliveira Acorde, que está lá quase acordando para chegar aqui. Então, a gente inicia com os dois e aguarda Leandro chegar, essa mesa é um presente nosso, nesse momento que o aniversário é da UFBA, a gente estava conversando aqui um pouco antes do aniversário da UFBA, talvez a UFBA já esteja em tempo de aposentar ou será que ela ainda é uma criança, né? E que ainda vai ter muito e muito tempo de vida. A gente aposta nessa segunda ideia dela continuar em movimento, viva, por muito tempo, e por isso a gente também aposta um pouco nessa possibilidade de pensar perspectivas diferenciadas, produzir conhecimento, sintonizar pontos e temas que podem parecer a princípio descolados, mas que são, que fazem um nexo importante ou vários, né? Porque é novo. E com isso nós sugerimos esse tema, né? Cinema, arte, corpo e cultura. Tempos em disputa e movimentos de montagem, imagem e poder. Então, a gente vai estar falando da questão política e vai estar falando da arte do cinema, do corpo e cultura nesse emaranhado da vida. Nós convidamos inicialmente o professor para falar, eu vou apresentar os três e depois a gente começa já a falar. Então, o professor doutor Antônio da Silva Câmara, ele é nosso colega da UFBA e é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, é sociólogo e é um cara que pensa muito a universidade no sentido acadêmico e também pensa muito a universidade no sentido de possibilitar formas de vida e de relações sociais e de referências sociais no sentido da produção do conhecimento. E também passeia pelas questões do tempo do trabalho, das lutas trabalhistas, das reivindicações necessárias que a gente precisa ter nesse espaço, né? Que é o espaço de trabalho também. Então, é um cara que eu admiro muito, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci ao chegar na universidade em 2004 e é uma pessoa que mora no meu coração. E faz, participa, ele tem uma ligação muito grande com a França e, inclusive, com projetos de pesquisas CAPES financiados tanto pela CAPES como pelo COFECUB e também de outros projetos. E passeia tanto pelas questões da terra, dos movimentos sociais ligados à terra, quanto pelas questões do cinema, da arte e da cultura. E, por isso, ele é muito bom nessa mesa. O segundo que eu vou apresentar é o mestrando Felipe da Silva Borges. Felipe está com a gente no Grupo HCL em diversos momentos. desde o ensino médio, ele está lá pontuando quando nós fazemos várias atividades com cinema, com arte, com produção. E muito antenado também. Aí chegou o nosso amigo. Muito antenado também, muito ligado nas questões da cultura, das questões da arte, do corpo e do cinema. tanto que ele está fazendo mestrado no programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais na USP e também se graduou em cinema e audiovisual na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nesse caminhar dele pelo cinema, ele também colabora com a produção de vários curtas, mais ou menos 11, que ele faz direção, fotografia, cada hora é uma coisa, direção, fotografia, montagem, finalização. Também participa de performances audiovisuais junto a um som notório. Ele atualmente, portanto, pesquisa nessa área de imagem audiovisual e da cultura, com foco no horror cinematográfico brasileiro. E Leandro de Oliveira Acorde é conhecido na capoeira e por amigos como desenho. Ele é contramestre da Associação Cultural Fortaleza da Ilha do Mestre Calunga. E ele é doutor, como eu falei logo aqui, doutor em educação pela Universidade Federal da Bahia e mestre em educação também pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele traz, junto com ele, uma bagagem também importante nessa área da descoberta, da experimentação, da ligação do audiovisual com o cinema, mais na perspectiva de documentário, que trazem e que fazem ligações com a temática ligada à educação, educação física, corpo, cultura, memória e sociedade. E um deles é o vídeo que, inclusive, faz parte do doutorado dele com as memórias de mestre novo. Então, com essa mesa linda, agradecendo a vocês de estarem aqui com a gente, a gente inicia com... A gente vai seguir a seguinte ordem, o professor Câmara inicia, fala, logo depois Felipe fala, e por fim Leandro fala, que foi mais ou menos a ordem aqui que a gente apareceu na tela. Pode ser assim? Então, Câmara, é com você. E agradecer a Ufiba, esse espaço, o Congresso, Vida Longa Ufiba. E a nós. É bom início, né? Vida Longa Ufiba, né? Porque em 75 já está na idade de aposentar, a gente propõe que ela viva pelo menos mais dez vezes mais, além dos 75. Bem, a temática é muito instigante, né? E como se trata de uma atividade que a gente faz assim, meio imprensada, né? Com minutos pré-determinados. Eu pensei mais em fazer uma exposição do tipo de atividade que nós temos feito com sociologia da arte nos últimos 20 anos. Mas claro que eu não vou contar cada ano, sabe? Eu vou contar apenas as nossas... com sociologia da arte e voltado mais para a questão do cinema. Ainda que a gente tenha um trabalho que ultrapassa o cinema, mas ao longo da fala eu poderei colocar. Então, eu vou primeiro situar o início desse trabalho. Depois eu vou colocar mais ou menos perspectiva teórica, mas sem fazer uma discussão, só apontando o tipo de discussão que nós temos feito. Num segundo momento, eu vou falar das temáticas, né? Que nós temos trabalhado vinculada ao cinema, nos vários projetos, temáticas que estavam sob minha responsabilidade e temáticas que foram trabalhadas pelos estudantes. Não vai dar para citar, porque eu vou esquecer, porque tem mais de 30, né? Mas eu vou mais ou menos situar em linhas gerais essas temáticas, né? Tanto na graduação como na pós-graduação. E, por fim, eu tentarei fazer uma conclusão seguindo a perspectiva que foi pedida por Cecília. Bem, eu organizei em quatro, cinco pontos aqui, mas eu acho que dá para apresentar esses pontos numa média de 20 minutos, né? Que é como a gente está prevendo, né? Vou até botar o cronômetro aqui para funcionar, né? Para poder ver se... E... Ah, claro, é só iniciar, né? Bem, já iniciou o cronômetro, então podemos começar. Primeiro, né? Cecília colocou corretamente, durante um tempo muito prolongado, né? Tanto meu mestrado, meu doutorado, como uma boa parte da minha atividade era vinculada à sociologia rural, e a partir de determinado momento nós fizemos uma modificação, mantivemos ainda algumas temáticas pela sociologia rural e mais ligada a movimentos sociais, que era a questão principal, e resolvi trabalhar mais na perspectiva da sociologia da arte, que era uma disciplina que, desde o fim dos anos 90, que eu já começava a trabalhar. Então, a partir daí, primeiro, a partir de uma disciplina, depois, a partir de pesquisa e da criação de um grupo de pesquisa, nós, ao longo desse tempo, construímos, né? Um núcleo de pesquisa que se chama Nuclearte, que agrega estudantes de graduação, mestrado, doutorado, professores também da universidade, onde a gente tem trabalhado várias temáticas, ainda que a temática do cinema tenha ocupado centralidade. No entanto, várias outras temáticas, a gente vai mostrar mais adiante, também foram desenvolvidas. Inicialmente, né? E quando eu penso no meu próprio programa de sociologia da arte, essa formatação já aparece. Inicialmente, passamos pelos estudos mesmo filosóficos de estética, né? Tentar entender a estética numa perspectiva não só da arte como sensível, mas da arte como inteligível, né? Da arte também como racionalidade, na medida em que existem muitos percursos que consideram que a arte deve ser só sentida, apreciada, mas não pode ser objeto de apreensão. E, para fazer isso, nós investigamos filósofos como Kant, como Hegel, avançamos mais na perspectiva dos materialistas históricos, trabalhamos com Marx, com Lukács, com Benjamin, com Adorno. Adorno hoje é talvez, né? Benjamin e Adorno hoje são talvez os dois pensadores, né? Que, ao mesmo tempo, são filósofos e têm uma formação sociológica que nós estamos trabalhando mais, né? Porque, além de colocar as questões que os demais apresentavam nessa relação entre a estrutura material da sociedade e a sua criação do ponto de vista da arte, da ideologia, do pensamento, etc., conseguem avançar na compreensão da crise contemporânea, das dificuldades do próprio fazer arte no período contemporâneo ou, como diz Adorno, a perda de evidência da arte na nossa época, né? A perda de função que estava muito definida em sociedades anteriores. Eu não vou discutir o pensamento de nenhum desses autores, é só para mostrar o nosso percurso. Dentro desse percurso, também anexamos a perspectiva diferente, porque não era de um materialista, de Roger Bastille, mas apenas porque ele faz uma discussão sobre estética sociológica. Portanto, ele já avançava no sentido de pensar a estética, mas não apenas como um pensar filosófico, mas como uma possibilidade de investigação sociológica. E nessa perspectiva de investigação sociológica, ele nos trazia a possibilidade de pensar a arte nela mesma, como também pensar as situações externas à arte, o que ele chamava de intraestético e de extraestético. Ou seja, com isso, nós nos afastávamos também de uma perspectiva que é talvez a que mais se desenvolve no interior da sociologia, que é de pensar a arte só a partir de fora, só a partir dos condicionantes históricos e sociais e, a partir daí, não se ater à própria arte, não apreciar à própria arte. Então, nós trabalhamos duplamente, tanto numa perspectiva interna da obra de arte como compreender a sua situação dentro de determinados contextos. Então, se essa é, diríamos assim, o primeiro momento, um momento de uma formação mais teórica que praticamente não acaba, a gente continua permanentemente acrescentando perspectivas, avançando na discussão, mas esses autores nos permitiram pensar a arte como um todo e só num segundo momento focalizar mais em determinadas artes. Por isso, foi muito importante para a nossa formação e continua sendo muito importante para a nossa formação. Num segundo momento, e tendo a crítica da própria sociologia da arte como um ponto de partida, ou seja, de pensar uma sociologia da arte que não fosse uma sociologia estéreo, que contasse todos os fatos externos à arte, mas não fosse uma sociologia da apreciação. Muitas vezes, uma sociologia da apreciação aparece como se fosse algo metafísico e nós consideramos que não, que é necessário. E caiu uma parte do microfone aparecendo aqui na Globo News, que de vez em quando cai, mas deixa eu ver se consigo botar. Pronto, botei. Mas independente disso... Só não tem os funcionários para vir correndo e botar no lugar, a gente mesmo tem que botar. Bem, então, continuando. Então, um segundo momento, quando o objeto foi ficando mais voltado para a compreensão do cinema, nós também acabamos avançando numa perspectiva de outras áreas. Então, nós trabalhamos com pensadores do cinema, com o Cracau, com o historiador do cinema Sadu, com o Hauser, com pensadores que trabalham a questão da montagem, da decupagem, da linguagem cinematográfica, da questão metodológica, que é, para nós sociólogos, o momento mais difícil, porque nós temos que nos apropriar de uma linguagem que é a linguagem cinematográfica que estava muito distante das formas de fazer pesquisa e de pensar a realidade social. Mas é uma atividade permanente também que nós temos feito de aprender esse movimento que é posto pelos próprios estudiosos do cinema. E, a partir daí, é que eu posso também situar como uma quantidade significativa de pesquisas ao longo do tempo foram se desenvolvendo, primeiro, como pesquisas, que eu era o pesquisador propositor, mas com apoio dos estudantes, depois de colegas, professores, e nós desenvolvemos uma quantidade muito grande de perspectivas. Eu vou citar só algumas, porque certamente não tenho condições de me lembrar de todas. Mas eu me lembro que, inicialmente, nós pensamos no estudo do cinema documentário e do cinema documentário brasileiro. Então, tivemos que fazer uma incursão para estudar o que era cinema documentário, para entender a diferença entre o cinema documentário e o cinema ficcional, para entender que as fronteiras entre os dois não são intransponíveis, porque o próprio cinema documentário utiliza-se de recursos ficcionais e vice-versa. O cinema ficcional pode se utilizar de recursos documentários. Então, é necessário você buscar compreender essas fronteiras existentes, mas, ao mesmo tempo, ainda afirmar que existem diferenças. E, a partir daí, fizemos algumas pesquisas. No início, estudamos movimentos sociais no campo através do cinema. Então, deslocamos todo o estudo que a gente fazia sobre os movimentos sem terra, das pesquisas em assentamentos e acampamentos, etc., para estudar os primeiros filmes que apresentavam a marcha dos sem-terras lá no Rio Grande do Sul, ainda na década dos anos 1980. Então, avançamos para compreender cinema que trabalhava movimentos sociais, cinemas que avançavam no sentido de pegar questões urbanas no Brasil, por isso que também o cinema de Eduardo Cotinho acabou sendo um cinema que a gente se debruçou para estudar, e até hoje temos estudantes que estão estudando o cinema de Eduardo Cotinho. fomos avançando numa perspectiva de também ver esse cinema como um cinema da América Latina, portanto, de pensar a América Latina a partir do documentário. Claro que a América Latina é um continente, então, a gente apenas estudou algumas situações, mas não avançamos muito nessa perspectiva. Então, foram vários os projetos, no início, que mostrava uma transição ainda de objeto, uma transição minha de objeto de compreender movimentos sociais e mundo rural para adentrar no estudo do próprio cinema. A partir de determinado momento, eu considerei que já era possível passar do cinema documental para o cinema ficcional. Então, passamos cinco, seis anos estudando o cinema, o neorealismo italiano e a segunda fase, que a gente chamou de pós-neorealismo. Então, estudamos Rossellini, Visconti, De Sica, Pasolini, Antonioni, Fellini. Durante um tempo significativo, assistimos, vimos, fizemos as decupagens, estudamos esse cinema. E, mais recentemente, antes da pandemia, nós resolvemos avançar no sentido de estudar o cinema norte-americano, de tentar compreender como um imaginário de nação se construía no cinema norte-americano, naquele cinema mais originário, e depois como isso se desdobrava no cinema de Western. Então, passamos três anos fazendo isso, só agora, nesse ano, que a gente suspendeu, suspendemos praticamente agora, nesse segundo semestre, em função de que a pandemia tira uma das coisas melhores que a gente fazia, que era assistir filme juntos. Então, o fato de ter que assistir filme sozinho ou ter que assistir filme pelo computador e tal, e discutir, tirou uma parte da vivacidade da atividade. Então, a gente fez uma suspensão desse projeto e voltamos novamente para um projeto teórico, ainda que seja um projeto de estudo da arte. Nós estamos voltados agora para um projeto de estudo da estética de adorno. Bem, então, de um lado, podemos dizer que houve um desenvolvimento das atividades que eu propunha junto com os alunos, e essa atividade se desdobrou de maneira extraordinária, porque a quantidade de projetos, de dissertações, de teses que se desenvolveram a partir disso é significativa. Então, foram muitos os trabalhos e as teses sobre... Aliás, reputo que os trabalhos dos alunos ficaram melhores do que o meu, porque a gente faz projetos mais genéricos, desenvolve esses projetos, e depois os alunos acabam fazendo projetos mais verticalizados. Então, aprofundam muito mais, pegam uma temática e conseguem avançar nessa temática. Dá até um pouquinho de inveja depois, a gente tem vontade até de roubar deles, mas já escapou e é deles, não é seu mais. Então, você fica apenas ali no pé de página deles e eles é que avançaram. Mas é extraordinário como nós avançamos nisso. nós temos teses, dissertações e teses sobre o cinema novo de Glauber Rocha. Tem um aluno que virou especialista na graduação, no mestrado e no doutorado, é professor da Universidade de Rondônia e que estudou ao longo desse tempo. Diz ele ainda que ainda tem coisa para ver em Glauber Rocha. Eu sempre digo ele que não tem mais nada, porque ele já estudou demais, mas ele continua vendo. Estudamos o cinema de Glauber Rocha, estudamos o cinema... Estudamos agora eles, os alunos. O cinema na América Latina, tem uma tese sobre o cinema na América Latina, tem mais de uma tese, porque tinha uma tese que pegava Glauber Rocha e pegava outros cineastas e comparava, e mais recentemente tem uma tese muito boa, que é uma tese que pega a questão da utopia no cinema, uma questão que interessa bastante a temática levantada por Cecília, que pega a questão da utopia no cinema latino-americano, que é a tese de Bruno. Então, é uma tese que avança mais ainda. Temos dissertação, que trabalha também na questão da utopia a partir do cinema documentário. Avançamos no sentido de também trabalhar a distopia, tem uma tese ser escrita agora, que é uma tese sobre a distopia no cinema. Então, nós temos a discussão da utopia e da distopia no cinema. Mas essas temáticas são apenas algumas das que foram desenvolvidas, porque desenvolvemos... Tem dissertação sobre o cinema russo, trabalhando, diz Gavertov, a sua contribuição ao cinema contemporâneo. Tem estudante que estudou até o cinema japonês, tem uma monografia, tem uma dissertação sobre cinema japonês. Então, a gente tem uma variação muito grande de estudos sobre cinema. Provavelmente, ao falar isso, eu devo esquecer alguns, porque não tem como lembrar de todos. mais do momento em que estudamos cinema documentário e tem tese e dissertação sobre o cinema documentário e movimentos sociais no Brasil até o momento atual, a quantidade de trabalhos que foram feitos sobre o cinema. E eu, com certeza, com muito mais... Os estudantes aprendem melhor as técnicas do cinema, a questão das sequências, como visualizar as cenas, acabam aprendendo mais do que eu. É que nem a gente ensinar alguém a nadar e depois a pessoa nadar muito bem e a gente nadar mal, como eu nado mal até hoje. A gente fica assim, puxa, nem devia ter ensinado. Então, acontece isso. Tem uma quantidade significativa mesmo de bons trabalhos, de bons estudos sobre o cinema. É claro que isso é só uma parte do que fazemos em arte, porque, ao longo desse período, desenvolvemos também muitas dissertações e muitas teses que tinham como temática literatura, artes plásticas, música. Tem uma quantidade grande de estudantes. E aí são mais os estudantes que se despertam para as temáticas relativa à música popular. Então, a gente tem teses e dissertações que vão desde o reggae até o samba. Então, tem uma variedade significativa de trabalhos na área também da música, das artes plásticas e da literatura. Alguns desses trabalhos já publicados como livros. Vários já publicados como livros, mas eu não fiz o levantamento, não, porque já estou cansado de fim de semestre, seria mais um trabalho. Então, nesse sentido, acho que... E aí esse elemento que interessa é qual o sentido disso. porque na sociologia isso, às vezes, poderia parecer como diletantismo. Ou seja, o que é que professor de sociologia está fazendo que agora só quer ver filme, discutir filme, falar de música, pensar em obras de artes plásticas? É uma fuga das dificuldades que está encontrando no cotidiano, é uma fuga para não enfrentar os temas mais hard das ciências sociais. Mas esse tipo de pensamento é equivocado, porque, seja lá qual for a temática que a gente resolva estudar, ela acaba sendo hard. Ou seja, ela vai nos exigir uma apreensão metodológica, ela vai nos exigir um refinamento teórico. Às vezes, até o resultado pode ficar bastante atraente, como é o caso da própria arte. O artista rala bastante para fazer a sua obra. E, no entanto, quando a gente a vê pronta, a gente apenas busca, sente o deleite. Quando não está estudando direto a obra, mas a gente sente o deleite. E, no caso da sociologia, obviamente que uma sociologia da arte não é um puro deleite, porque a gente parte da compreensão que a arte, e aí, em particular, acho que o cinema tem essa característica ainda mais do que as demais artes, ela transborda a vida. Ao mesmo tempo, ela contém a vida em movimento e ela contém aquilo que a vida não conseguiu resolver. Como diz Adorno, elemento enigmático, permanece um enigma que você persegue, que você tenta compreender. É como se a arte trouxesse para além daquilo que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, nos mostrasse a insuficiência daquilo que nós vivemos. Mas, obviamente, que a gente não desconhece que o mundo da arte é um mundo transpassado pela ideologia e que a obra de arte luta dentro desse universo ideológico. Parte dela sucumbe, pode se tornar uma reprodução mais da ideologia. Outras conseguem, e adiante da ideologia, conseguem fazer a crítica à própria sociedade. mas o investigador pode trabalhar tanto essas obras que conseguem transceder ideologia como as puramente ideológicas. Ambas trarão elementos para que ele possa refletir sobre a sociedade, sobre a sociedade no presente e sobre a sociedade do ponto de vista histórico. E acho que esse elemento é fundamental numa perspectiva de sociologia da arte. não é estudar a arte como se ela fosse uma fonte para compreender os objetos sociais que a gente não consegue compreender, mas é estudar a arte como parte do próprio mundo. E como parte desse próprio mundo, ela se apresenta como um objeto novo e, ao mesmo tempo, ela contém essas contradições desse mundo e ela traz elementos que nos permitem transcender e ver para diante daquilo que está sendo vivido. ou seja, essa é a nossa intenção. Mesmo quando a gente estuda, quando a gente pensou inicialmente de estudar o oeste americano, a gente pensava assim, nossa, a gente vai cair completamente na ideologia, porque a gente já conhece certas características principais deste oeste, mas até o oeste americano nos permite e nos traz elementos que dá para a gente avançar na compreensão daquela sociedade. E a própria obra de arte, mesmo transpassada pela ideologia, ela traz no seu interior momentos em que ela não se contém, em que ela transgride aquilo que estava escrito anteriormente, porque o diretor, o autor, ele não tem controle pleno sobre sua obra. e o fato dele não ter controle pleno sobre sua obra faz com que a obra possa muitas vezes ir adiante de quem a criou. Então, esse elemento para a gente é um elemento muito forte, muito importante. É claro que é um prazer estudar o neorrealismo italiano. Existe uma aproximação em termos de concepção de mundo que eu tenho com a concepção de mundo crítica que se apresenta naqueles diretores. Então, é um prazer você se debruçar sobre autores que fazem um tipo de cinema que você consegue se identificar. Mas pode ser também muito interessante você analisar e ver um filme que é oposto a essa perspectiva, que não tem exatamente essa perspectiva, que não combina com você do ponto de vista ideológico, mas que, no entanto, pode te trazer excelentes informações e pode fazer com que você compreenda a própria obra de arte. E aqui eu estou tendo em mente O Nascimento de Uma Nação, que foi um dos primeiros filmes que nós estudamos quando passamos a estudar esse imaginário de nação no cinema norte-americano. Do ponto de vista político-ideológico, é um filme extremamente conservador, porque Griffith fez uma uma relação do norte com o sul e praticamente toma a defesa do sul. Então, você vê ali a defesa do escravismo, o racismo contra os mulatos como pessoas que apenas querem acender, a crítica ao norte, porque o norte acaba com essa situação confortável do escravismo no sul, a visão de que é o homem branco, que é o futuro do país, e que se essa divisão em relação aos negros for superada no sentido dos negros aceitarem qual é o lugar deles na sociedade, e o lugar deles é o lugar de subordinação, que os Estados Unidos terão um futuro. Então, todos esses elementos são fortemente ideológicos, e, no entanto, é uma obra que é, para os estudiosos de cinema, uma obra ímpar, porque dela você tem avanços extraordinários em termos da própria linguagem cinematográfica. Então, por isso que até aquilo que nos causa dificuldade do ponto de vista da nossa perspectiva política pode ser bastante interessante para a gente aprender como se constrói a forma, o imaginário de uma sociedade. E já passei, vou falar mais dois minutos e acabo, para quem só queria falar dez minutos, já estou em 23. dois minutos e eu juro que acabo. Então, só para completar, a importância maior de você se voltar para estudar a arte nas suas mais diversas expressões é também o desconhecimento efetivo que nós temos sobre a própria superestrutura da sociedade. O que nós mais conhecemos da sociedade é a sua economia, a economia política dá conta do modo de produção, das relações sociais, das forças produtivas, dá conta do surgimento das classes, do enfrentamento entre essas classes, mas compreender efetivamente esse imaginário, esse pensamento da sociedade, essa ideologia, a gente acaba sempre encontrando uma barreira muito grande para adentrar nesse universo. processo. Às vezes, entramos pelo discurso mais fácil, o discurso político. Apesar de todas as armadilhas do discurso político, ele é um discurso que você pode desmontar e compreender as proposições. No entanto, esses elementos imaginários que se desenvolvem na sociedade, que constroem mentalidades na sociedade, eles se encontram desplaiados em tudo aquilo que é produzido na sociedade, na moral, na arte, na política, e a gente dá muito pouca importância para avançar mais nesse sentido. Então, portanto, estudar a arte é, ao mesmo tempo, estudar a própria arte, buscar compreender a arte e compreender a sociedade hoje, do nosso momento, a sociedade presente e as contradições dessa sociedade. Então, o som já está bom, já falei, 20 lá vai porrada, de minuto, e eu só ia falar 15, já falei um bocado, eu devolvo a palavra para a professora. Tá, Câmara, mas você pode falar um tempão que a gente fica aqui estasiado te ouvindo. E aí acaba o tempo e os meus colegas não falam, e aí não vou nem gostar mais de mim, eu não quero isso. Pronto, então vamos lá, e para não acontecer isso, eu já convido o Felipe, agradeço demais, viu, Câmara, a fala e a Felipe de estar aqui com a gente, de trazer esse tema, instigante, né, que você vai apresentar agora. Por favor, Felipe, a fala é sua. Obrigado, professora Cecília, eu queria fazer um breve agradecimento, acho que primeiro é necessário agradecer pela existência da UFBA, né, e por essa existência a gente ter esse espaço aqui para conversar e se encontrar, né, se conhecer efetivamente, bater um papo, conversar. Queria agradecer a professora Cecília por esse convite para estar nessa mesa e estar na companhia dos professores, né, professor Câmara, até notei aqui algumas coisas que o professor estava falando para a gente conversar, assim, entre uma exposição e outra, né, e gerar um debate no final. Então, assim, começando mais a minha exposição, eu vou fazer uma exposição muito pensando em minha trajetória na graduação indo para o mestrado, que é uma trajetória que na graduação foi muito de práticas, eu fiz muitos filmes, performances, muito ligados a audiovisual, e eu vou para o mestrado que é uma perspectiva mais acadêmica, eu preciso escrever, mais refletir sobre os processos que antes era uma questão prática, a meu ver, né. Então, eu preparei aqui uma fala muito dedicada à ideia de montagem, à ideia de montagem como um pensamento, né, não só a prática efetiva dela no cinema, mas como ela uma forma de pensamento, pensamento este, que é um pensamento também que eu vou colocar aqui como um sensível e político, né, e a partir disso eu vou seguir ao final, né, para a montagem num cinema propriamente dito. Anotando, assim, algumas questões que o professor colocou, eu acho interessante falar quando ele fala que ver o cinema não é só ver aquilo que vai ser sentido, que parece algo extremamente abstrato quando você coloca na fala, né, me parece que tem um paradigma da arte que é a arte deve ser sentida, não deve ser nunca inteligível, não tem uma inteligibilidade nela, né, e eu acho que na perspectiva quando eu vou fazer um filme, eu vou pensar sobre filmes, é um pensar sensível, mas que não nega, no sentido negacionista, a racionalidade, é colocar o corpo como um inteiro, né, e aí eu fiquei pensando, assim, que foi uma das grandes dificuldades de questões metodológicas mesmo, de pensar a arte, é como pensar esse sensível também como um processo científico, acadêmico e crítico, né, dentro de um trecho acadêmico, né. Então, eu queria começar a pensar essa ideia de montagem, o que seria realmente uma montagem, né, a associação da palavra montagem lembra muito a questão de peças, peças a serem juntas, né, e formar um corpo, um corpo único, um corpo novo, e ela vem sempre no sentido de completude, é quase como o sentido do Lego, o Lego vem com essa ideia de montagem, mas a montagem é sempre uma pecinha que encaixa na outra e a partir disso você cria alguma coisa, né, através da completariedade de uma sobre a outra. É claro que você tem lá dentro da caixa do Lego, você tem um certo manual de como construir determinado bonequinho que tá ali na coisa de peças, né. Claro que você pode criar outra coisa completamente diferente do que vem na caixa, mas há, necessariamente, no pensar da montagem, uma associação com essa ideia de completude, uma peça completa a outra, né. Então, há também a montagem, ela vem num sentido da parte dos estudos, ela vai muito pra arte, né, tem a montagem do teatro, das peças teatrais, né, tem a montagem das colagens visuais, né, e vem no cinema propriamente dito que ela ganha um fator muito específico, né, e vai gerar uma série de intelectuais e de cineastas que vão se dedicar à montagem propriamente dita, né. Então, a montagem, ela configura um pensar, formas de pensar, não só de completude entre peças, mas entre imagens, seja elas de uma complementar a outra ou díspares, ou até imagens que não estejam em real associação, mas que a articulação feita da pessoa que vai montar isso vai criar um outro pensar, vai criar um pensamento efetivamente, uma outra lógica, né. Então, não é mais uma lógica de peças, né, não é uma peça complementa a outra ele vai se juntando, é uma lógica muito mais de imagens, né, de como articular essas imagens ou até rearticular elas, né. Então, a imagem aqui, quando eu falo, não é no quesito visual, da visualidade, mas a imagem no sentido da matéria adotada de memória, né, ou então poderemos colocar signos, né. E, então, você tem uma série de pensadores que vai começar a pensar essa imagem ou a montagem com uma articulação da imagem para se fazer um pensar, né. Então, pensando assim, um que está sendo retomado e colocado como referência a pensadores contemporâneos, principalmente da história da arte, voltando outra vez para a arte, seria o Abiarburg, né, que ele faz aquele atras das imagens para pensar justamente a história da arte, né, ou repensar a história da arte, né, muito ligado ao pensamento antigo, às artes pagãs, né, ele vai criar uma outra lógica de se fazer história da arte, né, que o Didiú depois vai explicitar e vai ser um dos seus seguidores, assim, a seguir as suas ideias, né. Outra ideia que a gente poderia citar aqui seria a do Benjamin, o Benjamin coloca muito essa ideia da montagem dos tempos da história, né, então, a gente poderia até ler a ideia de montagem em Benjamin como uma ideia de sua dialética materialista histórica, né, então, ele tem muito essa ideia de, quando a gente pensou tempos e disputa, era muito pensar nessa ideia de Benjamin, de montagem, existem tempos e disputas de relações de poder que estão nisso, e que esse sensível que eu tô tentando trazer aqui, dentro da montagem, ela tá embarcada numa relação de poder, em relações de poder, né, então, a meu ver, essa ideia de montagem, né, ou a ideia de montagem como pensamento, eu acho que ela ganha um maior espaço, assim, nos estudos acadêmicos ou filosóficos, a partir do avanço tecnológico, das máquinas de repetibilidade técnica, né, a fotografia, o cinematógrafo, mas é, é, é muito essa ideia do avanço tecnológico, não só como a tecnologia da máquina, né, mas, é, uma ideia de que Deleuze, por exemplo, pega do, ao ler Foucault, né, ao ler o trabalho do Foucault, na leitura de Deleuze sobre Foucault, que é, ele cita, né, que não existe um avanço tecnológico sem uma mutação do capitalismo, necessariamente, né, então, há uma mutação quando, quando existe um avanço tecnológico, ele está em concomitância com uma, com um pensamento, um pensamento, um movimento, né, é um movimento de pensamento que ele está sempre em mutações, então, quando, quando, quando a gente, nós temos o Photoshop, o Photoshop foi um dos grandes, às vezes, forças de, de aplicativos que vai transformar a colagem, não mais a colagem que nós pegamos em máquinas manuais, mas agora em digitais, né, máquinas analógicas, desculpa, mas agora em digitais para fazer essas colagens, mas só que ela não vinha antes, a colagem não foi feita com o Photoshop, ela não antecede a mutação do pensamento, ela é parte desse movimento, né, então, me parece que o avanço tecnológico, ele é, antes da máquina, propriamente dita, ou do, do software, ele é muito um paradigma de pensamento, né, paradigma de mutação, né, então, eu acho que a montagem, ela vem muito nessa perspectiva desse avanço tecnológico que surge junto com esse pensamento da fotografia e do cinematógrafo, que é a repetibilidade técnica, né, quando você pode produzir uma quantidade de, reproduzir uma quantidade de cópias em larga escala, em massa, né, você cria um novo sentido de criação, né, que nunca foi vista antes, né, antes poderia ser, poderia reproduzir algumas técnicas, mas de forma muito menos produtiva, né, você não poderia produzir diversas imagens, milhares e milhares de imagens e distribuir pelo mundo como é com a criação do, do, da fotografia, né, com a perspectiva do negativo, e você tem uma espécie de nova lógica, você tem uma nova lógica do que vai ser o mundo, né, então, a montagem, eu penso que é uma montagem, ela torna inteligível, dá inteligibilidade a certos signos do mundo, né, o processo de montagem, o processo de pensar ou de fazer a profundidade da prática, ela torna sensível, ela dá essa inteligibilidade às imagens do mundo, a partir de um trabalho manual que vai ser da pessoa que vai montar, né, então, ela poderia até se dizer uma legibilidade, assim, nos termos de beijão, então, ela não só dá essa inteligibilidade, como ela cria novas lógicas, o grande trabalho da montagem, ela estaria justamente nessa articulação, rearticulação dessas imagens, pegar imagens de cantos diferentes e transformar em uma outra coisa, ou pegar imagens semelhantes ou a mesma imagem e reagrupar ela, refazer os seus signos, ou bolar outros signos a partir dessa imagem, né, então, ela também tem um caráter que eu acho muito interessante, que ela pode abrir certos signos blindados, eu acho que, principalmente com o digital, nós temos muitos signos blindados, signos como se nós colocarmos em questões do Instagram, a quesito de exemplo, nós temos diversos, os memes, os memes são um bom exemplo, eles são a repetitividade técnica ao extremo, você pega uma imagem que já está pronta, coloca sobre outra imagem pronta, e aí você junta isso, você cria um meme, e aí você reproduz isso incessantemente, várias pessoas vão reproduzindo isso em rede, e aí, de certa forma, aquelas imagens começam a ficar blindadas, se você pegar um trend do TikTok, existe uma certa música que ela foi criada muito tempo atrás, antes mesmo do TikTok fazer, mas ela é colocada junto àquele trend, aquela, à uma lógica de imagem que está ali, por exemplo, uma dança específica, você automaticamente, ao ver aquela música, agora ela já não é mais a música em si, ela é a dança que está na reprodução infinita que está dentro do TikTok, então você tem num processo de montagem também um processo de anular, tanto de fechar, blindar, como você também pode abrir, você pode abrir essa imagem, e assim você dá uma inteligibilidade a ela nova, inclusive para, como o professor Kamiroch colocou bastante, muito bem, assim, na sua exposição, que a arte, ela não está ali no sentido estrito para você sentir e se sentir bem, ou só ser um gozo, um prazer do belo ser, mas sim para uma, tem uma certa função crítica e uma função social dentro dela, né, que, Benjamin coloca muito bem na repetibilidade de teclas, quando o cinema vem, ela muda as configurações de certas funções da arte, né, ela ocupa um lugar nessa função da arte, e assim como a televisão veio, ela vai tomar uma certa função, assim como a internet chega agora, com suas várias variantes de artes e de modos, vão gerar, estão gerando novas funções sociais. Então, e essas funções, como eu estou colocando aqui, são as partes sensíveis, que elas fazem parte de uma relação de poder, que está diretamente ligado ao nosso corpo, né, aí eu acho que é muito dessa questão do pensamento, da montagem, ela vem construindo esse movimento que quer devolver, quer devolver o corpo ao mundo, ou o mundo ao corpo, vamos dizer assim, uma coisa que vai muito de Bergson em diante, melopontia, feminologia, até assim, mais recente, com o professor, o Ciro Marcondes Filho, que veio a falecer recentemente, com a comunicação do sensível, né, e o Muniz Sodré também tem muito, tem uma perspectiva dessa em um dos textos dele, né, então, de certa forma, quando eu falo assim, é uma certa crítica primazia do intelecto no regime do pensamento, mas não é colocar isso como negacionismo, como está muito comum colocar o negacionismo da razão, não é que a razão, ela deixa isso ser importante, ela é importante, tão quanto a acessibilidade é importante, é colocar em pé de igualdade dentro do regime do pensar, né, então, o sensível, eu acho que a arte coloca muito essa dialética, e aí a montagem vem, que a razão e o sensível estão em conjunto, elas estão trabalhando num movimento só, elas não estão em movimentos de esparis, né, e, então, aí voltando um pouco mais para a ideia de cinema, a montagem, quando vem o cinema, uma das grandes, assim, no início das vanguardas, o dos grandes, os intelectuais, eles estavam ali muito estudando como fazer a prática da montagem, né, e isso se tornou um grande paradigma para eles, né, Eisenstein vai ser um dos grandes, é, um dos grandes, um dos grandes, um dos grandes, um dos grandes cabeças, se pensar isso primeiro, né, vai ter outros que vão seguir, e por assim, mas eu acho legal pensar Eisenstein, porque Eisenstein, ele vai pensar uma montagem dialética do patos, né, da emoção, né, então ele faz meio que uma mistura do Marx com o certo haikai japonês, assim, ele, 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 ele até faz textos sobre o haikai japonês, ele faz muitos textos sobre montagem, né, ele é uma referência, então, eu acho interessante como ele vai articular dentro das imagens, dentro das imagens num discurso nitidamente militante, politico, com a força revolucionária ao qual ele estava trabalhando, né, ele estava trabalhando em conjunto à revolução russa, né, ele vai trabalhar essa ideia de montagem, né, e usando muito a ideia de patos, como seu fonte de caminho, né, de movimento, então, é justamente trabalhar nessa articulação entre as imagens uma lógica, uma lógica crítica, uma lógica crítica dessa sensibilidade, né, criar uma inteligibilidade própria para o mundo, né, ou do mundo, né, é uma articulação, a articulação é uma matéria do pensar, né, então, você vai, a partir do, se a gente for pensar em termos dialéticos, você vai, você pode pegar duas imagens, né, que estão ali se contrapondo, a partir disso fazer uma síntese, né, a gente aí colocava duas imagens, uma na direita e depois cortava o outro para a Vita voltada para a esquerda e assim ele colocava um confronto entre duas perspectivas, ele poderia colocar tanto uma perspectiva entre o um ser simbólico como o o padre, né, a versão do padre, enquanto a versão do, em contraversão aos, aos marinheiros do Potequim, né, e assim ele vai seguindo com várias simbologias e imagens contrapondo uma com a outra e assim fazendo uma síntese, sendo isso uma questão bem minimalista das reflexões dele, tem que ter mais tempo para pensar e para falar sobre as reflexões dele, só para colocar como exemplo, assim, aí eu queria trazer um pouco do exemplo, pensar os filmes, eu queria pegar um filme ensaio em específico, o filme ensaio para mim parece bastante interessante, né, para pensar essa ideia de montagem, porque justamente o filme ensaio, ele se funda na articulação entre imagens e se funda muitas vezes na articulação de imagens dissoantes entre si, né, aí eu queria pegar um pouco do Gevus, Salud, Sarajevo, desculpa um pouco da, do, não sei falar francês ainda, de 1993 do Jean-Luc Godard, que ele é um filme ensaio a partir de uma única fotografia, ele vai pegar uma fotografia de Sarajevo, de uma fotografia de violência da guerra do Sarajevo, e a partir de cortes na própria fotografia, ele vai pegar cortes específicos, vai pegar o pé do soldado que bate na pessoa que está ao chão, ele vai pegar o rosto dos soldados, ele vai pegar tudo isso e vai montando até chegar ao todo que seria a foto como inteira. Então, dentro dessa perspectiva dele tem tanto na parte visual uma articulação dos cortes que ele faz da imagem para criar um todo que é o filme dele, mas uma rearticulação do todo que é a imagem fotográfica que ele pegou, porque não é uma fotografia que ele tirou para o filme, ele pegou essa fotografia de um outro local, do fotógrafo que tirou esse momento, e ainda tem uma dissonância entre a forma de narração dele com a música e a foto. Então, há uma questão central geralmente entre os filmes de ensaio, que é essa dissonância entre a narração, a voz e a imagem, e assim criar um pensamento. Então, pegando um pouco dessa ideia do filme do Godard, ele vai muito pensar a questão da cultura, a questão da cultura ocidental, principalmente, é que ele coloca a cultura como uma cultura de guerra, uma cultura de morte, e a arte como a cultura seria a regra e a arte seria a exceção, e a regra, nas palavras dele, que é a morte da exceção. Então, ele faz um estudo que parece, é muito complexo, parece enorme, mas é um filme de apenas dois minutos. É um filme de apenas dois minutos, e com a articulação entre a imagem visual, a narração dele, a música e a articulação dos cortes, ele coloca uma questão muito complexa em apenas dois minutos, e isso dá uma inteligibilidade absurda para quem assiste e para ele também que fez. Então, eu acho que eu achei muito bonito quando o professor colocou a arte como parte do mundo, e eu acho que é muito isso, a arte como parte do mundo e a montagem como forma de pensar o mundo, pensar o mundo e nessa perspectiva do cinema, pensar o mundo através da arte. Eu coloquei muito específico aqui no cinema, mas ela também pode ser uma arte de escrever, pode ser uma arte do visual da colagem, ela pode ser arte do teatro. Cada arte vai trazer dessa forma de pensar ou desse método como se obar prazer, como se sentir melhor, como a criatividade soar. Eu acho que já passou um pouquinho de tempo, não tenho certeza, mas era isso que eu tinha para falar. Então, eu agradeço a fala e eu fico na espera para a gente conversar mais um pouco. A gente agradece, o Lipe não tinha passado ainda dos 20 minutos, eu estava cravando, mas foi muito boa essa fala e muito legal porque trouxe esses elementos, como do Câmara também, daqui a pouco a gente vai fazer um diálogo maravilhoso e eu já passo a palavra a Leandro Acorde, já agradecendo também demais ele estar aqui na mesa conosco. Leandro, a palavra é sua. Boa noite, boa noite Cecília, boa noite Câmara, boa noite Filipe. Filipe, eu queria dizer que apesar de que eu não estava aqui com a câmera ligada, eu estava acompanhando tudo aqui, deu um problema aqui com a minha câmera, por isso que eu fiquei offline no vídeo, mas sendo mostrado, mas eu estava vendo aqui e acompanhando. agradecer o convite, muito bom, estar com vocês aqui, podendo compartilhar esse momento. Já me chama atenção, bom, primeiro dizer assim, que eu me sinto muito confortável para estar conversando aqui com vocês, porque de fato eu não sou um teórico do cinema, eu sou um capoeira, meu tema é educação, é cultura, é arte, é experiência, é memória, mas sobre cinema de fato sou um apaixonado, é isso, gosto, e por isso talvez tenha alcançado o meu lugar de estar sentado aqui para poder estar compartilhando um pouco do que da experiência que eu tive e que tenho ainda. Chama atenção já assim de início também foi a ligação do Walter Benjamin, que nos liga aqui hoje. A minha experiência com, como eu disse, sou um apaixonado no cinema e aí eu concordo, eu me identifiquei muito quando o professor Câmara estava falando da, como a Covid ela impossibilitou o contato para a gente poder ver filmes juntos e para mim isso é fundamental, é uma questão fundamental de fato para mim, a importância do cinema, essa possibilidade do encontro, de estar juntos e de ver o filme, aí nesse sentido o filme ele se torna a consequência, mas vamos devagarzinho por aí, mas aí o filme se torna quase uma consequência. Eu estou lá na graduação ainda, estou lá na graduação em Educação Física em Florianópolis, e aí isso é 90, não é tanto tempo atrás, mas isso é 90 e sei lá, 98, 99, por aí, e a gente está nesse momento 98, 99 que os recursos tecnológicos começam a ficar mais acessíveis, né, um projetor, por exemplo, começa a se tornar acessível para quem está na universidade ali, para quem está num grupo de pesquisa como eu estava, a gente começa a ter acesso a alguns recursos que antes não tinha, e essa possibilidade de ter projetor em mãos me despertou o interesse de produzir cinema nas comunidades, e é assim que eu chego aqui hoje, para falar um pouco disso, do cinema na comunidade, e como que se deu, eu era um leitor de, na época, eu estava fazendo a monografia ali, estava prestes a começar a iniciar o semestre da monografia, então estava lendo Teodoro Adorno, Max Hockheimer com o professor Alexandre Fernandes Vaz, então a questão da cultura e da ideologia, ela estava colocada para mim naquele momento já, da indústria cultural, ela estava colocada ainda de forma bastante incipiente, bastante remota mesmo, assim, porque eu estava começando essas leituras, mas essa questão estava colocada, e já desde antes eu já realizava trabalhos com capoeira em comunidades periféricas da cidade, e não só na cidade, a gente tinha uma intervenção também como prática de ensino no MST, na cidade de Fraiburgo, no assentamento 25 de maio, a gente tinha intervenções lá, e a possibilidade do projetor na minha mão me fez pensar em produzir cinema nas comunidades, e foi assim, e com isso a gente, eu falo, a gente criou um projeto, um projeto mais amador, claro, o projeto chamado Cinema em Trânsito, a ideia desse Cinema em Trânsito era justamente que a gente pudesse estar levando filmes com uma caixa de som e um projetor nesses lugares onde eu já realizava trabalhos com capoeira, e esses trabalhos eram com crianças da comunidade, também adolescentes, e com isso alguns pais acabavam vindo participar com a gente das aulas de capoeira pela necessidade de acompanhar o filho, pegar ele, levar embora, alguns acabavam ficando e participando, e o interesse em colocar o cinema junto. E aí, como que a gente escolhia os filmes? Porque eu me identifico com o que está sendo falado aqui no sentido da obra de arte, da função da obra de arte. Então, quando o Adorno faz a crítica com a indústria cultural, o Benjamin vai dizer que o cinema pode ser revolucionário, muito a partir do que ele via do Bertolt Brecht, na época, enfim. E aí, a gente tinha que fazer a escolha dos filmes, a escolha dos filmes, como é que a gente vai escolher os filmes? Bom, eu tinha, a gente tinha ali, a gente estava com acesso à comunidade, e a gente perguntava, assim, e aí, e aí, e aí, galerinha, e aí, meus amiguinhos, meus alunos, ali no caso de capoeira, os pais, e aí, a gente tem a proposta de trazer aqui um filme e tal, fazer uma exibição aqui à tarde ou fim de tarde, e qual filme que vocês gostariam de ver? Era diálogo, era feito com diálogo a pergunta. E, claro, a princípio, os filmes que eram sugeridos eram os filmes blockbusters, os filmes da grande mídia que estavam, que eles tinham acesso, e que nós temos acesso mais facilmente pela mídia, né? Então, filmes rolo de anos, rolo de anos, e era isso. A princípio, isso me desconfortou bastante, a princípio, eu tive um enorme, um enorme desconforto, eu pensava, eu pensava, não, né, não é isso que eu quero, eu quero, né, eu quero um filme que tenha mais conteúdo e tal, né? Mas a vontade ali colocada era deles, e e minha também, né? Então, a partir das sugestões deles, a gente elencava alguns, a gente elencava alguns, assistia aqueles que a gente não tinha assistido ainda, e decidia mais ou menos, assim, a partir daquilo que a gente estava querendo que fosse, que a gente pudesse levar dali pra frente uma conversa, tal. Enfim, aí a gente, nesse caminho, muitos dos filmes que eram escolhidos, como a maioria das pessoas tinha a idade de jovem, sei lá, de 17 pra baixo, até os seis anos de idade, então, era esse o público que a gente estava conversando ali, então, muita animação, era muita animação de Hollywood, assim, na época, a era do gelo, foi um que eles gostaram muito e que quiseram assistir, mas também aquele filme Pesouro, do Daniel Tchikomirov, que é Nasce Uma Lenda, que retrata a história de um capoeira, também o filme Capitães da Areia, foi um outro, enfim, foram vários filmes, Carros, Carros, aquele filme que é uma animação também foi visto, e pra mim, pra mim isso foi interessante, porque eu comecei a perceber, e aí, Felipe, acho muito legal o que tu traz sobre a razão e a sensibilidade estarem no corpo, estarem no corpo, então, na interpretação da obra, acho isso fundamental, e eu me peguei nisso e comecei a entender que naquele momento, comecei a entender que naquele momento a gente estava entendendo o cinema como o fantástico, e foi assim que eu passei a interpretar aqueles momentos que a gente estava vivendo, e aí, por isso que eu citei ali o que o professor Câmara falou sobre a Covid, dessa dificuldade do encontro que a gente tem que hoje assistir sozinho no computador, numa sala, sozinho e tal, a possibilidade do encontro, então, o cinema como um espaço fantástico, como um espaço do fantástico, da produção do fantástico, de sentidos diferentes, e como uma possibilidade do encontro, então, um momento de encontro onde a riqueza estava realmente no encontro, e ali tinha processos pedagógicos lindos no encontro, no encontro se davam os processos pedagógicos, então, assim, a gente não tinha estrutura nenhuma para fazer, nenhuma, a gente tinha um projetor, vontade, e uma caixa de som, até uma vez, numa dessas que a gente foi, mas já aqui em Salvador, aqui no doutorado que a gente levou o cinema para a comunidade de Mucém, lá em Alagoas, a gente pegou a caixa de som, pegamos o projetor, só que aí a gente não certificou sobre a voltagem do lugar, e a voltagem era outra, acabou que a gente perdeu a caixa de som antes mesmo do cinema começar colocando na tomada, a improvisação teve que acontecer, enfim, a improvisação faz parte disso, e, e, assim, as pessoas traziam suas cadeiras de casa, às vezes era uma cadeira de praia, às vezes era um banco de madeira, dependendo do lugar que estava, e as pessoas traziam a pipoca de casa, e a gente sentava em círculo, ali a gente estava em comunidades, nas comunidades, então a gente sentava em círculo para assistir um filme que às vezes era a era do gelo, realmente, às vezes era um filme que para mim a princípio não era aquilo que eu queria ver, mas o sentido que o cinema produzia naquele momento levava a gente para além da própria narrativa que estava sendo dada pelo filme, o encontro, os olhares, a presença, ter pai, ter mãe, os filhos, aquele vizinho que às vezes tu nem fala muito, mas estava ali repartindo a pipoca, enfim, o cinema ali estava sendo realizado, na minha intenção, como esse local do espaço de um sentido fantástico e do encontro. Claro, desculpa aí, claro, aí o Cinema em Trânsito, que foi esse projeto que eu criei, ele foi, aconteceu, foi bacana, a gente construiu algumas coisas, o que me chamou atenção também aí numa viagem, a capoeira, ela leva a gente para muitos lugares, certo? Ela leva a gente para muitos lugares, desde a periferia até o centro do mundo, como a gente conversa um pouquinho, né, Cecília? e a capoeira, ela tem esse trânsito entre tudo. Uma vez eu estava ali numa ilha pequenininha, lá no sul da Itália, com a capoeira, uma reserva biológica, e lá me chamou atenção também que aquela comunidade fazia esse cinema também, esse cinema em comunidade, eles colocavam um telão no fim de tarde, aonde vinha as senhorinhas e senhorinhos, assim, quando eu falo, é necessário que eu digo, como eu trabalho com a memória de experiência, quando eu falo senhor e senhora, para mim, é no sentido da memória e da experiência, de um saber acumulado, então, vinha os senhorzinhos, as senhorinhas, vinha as criancinhas, vinha os pais e se reuniam para assistir, e eu pensei, olha que legal, isso acontece, claro que acontece, é óbvio que acontece, mas isso acontece em todos os lugares, isso é uma potência, então, o cinema como uma capacidade de reunião, claro, se a gente junta ainda com, por quê, né, porque depois dos filmes, o encontro não termina quando o filme se encerra, o encontro não termina quando o filme se encerra, ele só se inicia ali e dali ele vai criando outros desdobramentos, porque com isso a gente tinha elementos dali para frente desses nossos encontros para estar conversando, e aí as crianças, os adolescentes, os pais, eles vinham trazendo elementos sobre o próprio filme e tal, e aí isso possibilitava que a gente criasse espaços mesmo de dialógicos, né, dialógicos mesmo, no sentido do que eu falo, de verdade, espaços dialógicos, onde a gente podia dar continuidade nesses espaços de formação com filmes que às vezes tratavam simplesmente de carros, carros animados da pixel, tipo assim. Bom, aí com isso depois eu deixei esse projeto de lado também, mas assim, é fundamental assim que eu gostaria de deixar, é que também essa facilidade que nos trouxe, né, a técnica, né, hoje a gente tem celulares que filmam com altíssima qualidade, sabe, e a gente tem projetores também que projetam com não sei quantos metros já, claro, um preço ainda não tão acessível, mas já muito mais acessível, então essa possibilidade de criar o cinema, eu não sei, assim, como eu disse, eu não sou um teórico do cinema, mas um cinema amador em comunidade, isso me desperta, isso me desperta o interesse, isso me desperta o interesse, e hoje essa facilidade, facilidade técnica que temos, né, com todas as críticas que a gente tem a isso também, né, a partir da reprodutibilidade mesmo técnica que a gente sabe, e dos, e das, e dos, e da ideologia que está posta em filmes da grande mídia, né, da mass mídia, tá, aí eu venho para Salvador e fazer o doutorado, e eu, né, vou falar rapidinho sobre isso, que foi a produção, então, desse documentário final que eu fiz, e, assim, é uma experiência, né, uma experiência de produção de documentário também, eu sou um entusiasta, mais do que outra coisa, e aí, só que durante o doutorado, eu tive acesso, meu doutorado foi sobre um mestre de capoeira, sobre a história de vida a partir da, a partir da memória e da experiência dele, então, a história de vida contada a partir da memória e experiência dele, que se chama, esse senhor se chama Mestre No, ele, inclusive, estava hoje à tarde com a gente numa outra mesa que foi linda e maravilhosa, com outros, outros mestres e outras mestras também, nesse contato que eu já tenho com o mestre há mais de 20 anos, fácil, nesse contato aqui em Salvador, eu tive acesso ao acervo, assim, aos objetos pessoais dele, ao acervo pessoal dele, que estavam numa situação já de má conservação e precariedade, onde, então, eu tive, eu e ele, a gente, eu conversei com ele e disse, mestre, vamos dar um jeito nesse, vamos cuidar desse acervo, isso é um tesouro, uma relíquia, eram fitas de vídeo VHS, fitas de vídeo, várias fitas de vídeo VHS, mas cento e tantas fitas de vídeo VHS, mais umas cinquenta e tantas fitas cassete, muitos documentos, escritos, cartas, objetos pessoais dele mesmo, que estavam jogados por uma situação pessoal que ele passou. E aí eu falei, mestre, vamos cuidar disso, é, vamos, 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 aí a ideia do doutorado sempre eu, e aí eu apresentei um projeto para o edital, para o edital, como é que é o edital? Edital da Secretaria? O edital do Estado. É, do Estado da Bahia, eu estou tentando lembrar o edital que agora me fugiu a mente. E o projeto foi aprovado, e com esse projeto aprovado, e com esse projeto aprovado, a gente produziu um documentário e uma exposição sobre o mestre. E esse documentário, ele tinha a intenção de fazer um registro, de registrar, de registrar a vida dele a partir das narrativas, a partir da escuta, da escuta da fala dele. e também do que os documentos nos diziam, do que os documentos ali, os objetos do acervo dele nos diziam. E aí a gente produziu esse documentário. E também o documentário, aí a gente levou esse cinema de volta, que já não tinha mais o nome de cinema em trânsito, levou para algumas comunidades aqui de Salvador, também na ilha de Itaparica, no próprio cinema da Ufiba também, lá no Quilombo de Muquem, também em Alagoas. Entendendo, e assim, não tenho tanto a falar, mas é isso sim, entendendo esses momentos aí, por exemplo, nem toda escolha de filme deu certo. E eu gostaria de dizer isso também, nem toda escolha de filme deu certo. Às vezes o filme era, Está acabando já, Cecília? Tem que parar? Já acabou. Desculpa, então está. Mas assim, só para... É, está. Desculpa. Não, vai lá, termina, para a gente poder fazer uma questão. Não, é isso então. Aí nem sempre os filmes, a escolha dos filmes dava certo. Por exemplo, teve um filme que a gente escolheu, que simplesmente o pessoal levantou e começou a ir embora. Era um filme que trazia um tema complexo, complexo, não assim, mas era um filme que não acessou, não acessou as pessoas que estavam ali presentes, as pessoas levantaram e foram embora. E é isso, assim, acertos e erros, o cinema é um espaço fantástico de encontros, e é isso. Obrigado, desculpa tomar tanto tempo, pessoal. Não tomou, não. É para finalizar, é para a gente poder... Agora, nós temos duas questões e eu vou sugerir que essas questões possam perpassar todas. Aí eu acho que a gente fecha. E agradecer, Leandro, foi muito legal, porque cada um pegou um ponto, o Câmara, em algum momento, falou comigo, será que vai todo mundo falar a mesma coisa? Acho que ninguém falou a mesma coisa, foi maravilhoso. E as perguntas são as seguintes, falando em tempos de disputa, como os expositores percebem o cinema não comercial? Digo, os filmes produzidos fora da grande indústria cinematográfica, a gente até finaliza com uma produção dessa na mesa. E, Felipe, o que você chama por honrar de horror na perspectiva do cinema, na sua relação com poder e disputa? Essa talvez te conheça, Regina, porque ela falou que queria te ouvir, e aqui ela falou do horror, eu não ouvi você falar do horror na sua fala, então, fique à vontade para responder todas essas perguntas. E pronto. Vamos começar pelo Câmara? Vamos seguir aquela ordem? Claro, vou falar sobre a primeira, porque a segunda é específica para o Felipe, ele que se vire. Então, no caso da primeira, é verdade que existe uma diversificação do cinema hoje muito grande, diversificação em termos de ter a produção norte-americana, que é a produção hegemônica, mas tem uma produção hoje dos mais diversos países e que boa parte dessa produção a gente consegue acessar. E é verdade também que existe uma produção que não circula, existe muita produção, ele acaba de falar de um documentário ali, nós mesmo fizemos documentário na época em que a gente fez a pesquisa, nos congressos da ABBA sempre tem uma quantidade imensa de filmes documentários feitas por antropólogos. No entanto, o fato de a gente ter acesso, pode ter acesso para poder produzir os documentários, mas a gente não tem acesso à distribuição. Existe uma estrutura de cinema que implica em você produzir, em você distribuir, em você ter público, e esse circuito total do cinema ainda é bastante comercial, ainda é bastante dominado pelas cadeias cinematográficas. Mesmo com o avanço que a gente tem hoje, porque além das salas de cinema, você tem hoje esses canais de streaming imenso, mesmo aí você tem ainda uma monopolização. Então, de fato, ainda vivemos uma situação de monopolização, mesmo que existam mais possibilidades para as pessoas produzirem. Agora é preciso ir mais adiante, além de produzir, você ter condições de fazer com que todas essas produções possam, de fato, circular. Aí passo para a Filipe. Obrigado, professor. Cecília, eu falo a primeira questão, e depois eu falo a segunda, ou só falo a primeira e depois, no final, falo a segunda? Acho que talvez seja melhor falar a primeira, que aí é para todos, e aí depois, logo seguir, eu te passo a palavra. Tá certo, obrigado. Então, eu queria falar uma questão de questões políticas, acho que é simplesmente, não necessariamente em questões de movimentos, ou atuações, mas em questões do gerenciamento mesmo, do questão do Estado. Porque eu acho interessante a gente pensar como os filmes são distribuídos e como eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro através de políticas públicas. O nosso cinema, ele sobrevive através de políticas públicas. Isso desde a Embrafilmes, e aí quando vem Collor, a Embrafilmes acaba, e todos os cineastas, inclusive os que já estavam bem estabelecidos, ficam sem tempo que fazer. E aí fica um buraco, e aí retomam as políticas públicas digitais para fomentar o cinema. E aí se faz muito filme, absolutamente o Brasil faz muito filme, e não tem para onde exibir. Principalmente quando veio os equipamentos digitais, as câmeras DSLR, os gravadores mais acessíveis de áudio para gravar. Então se tornou, de certa forma, mais prático fazer filmes e mais acessível fazer filmes. Principalmente com as faculdades de cinema crescendo nas universidades públicas. Então, tem muito filme e pouco lugar para assistir. E os locais para assistir, em geral, são festivais. E assim, eu tenho uma certa dificuldade de pensar, porque a gente luta tanto, pensando na classe do cinema, luta tanto para exibir o filme, e eles ficam todos fechados ao ciclo dos festivais de cinema. E que, muitas vezes, ciclos de festivais de cinema não garantem um público maior. Se for ver, tem festivais em Salvador famosos que pessoas que gostam de cinema, que se dizem cinéfilas, mas que não conhecem o próprio festival. Então, acho que está uma perspectiva também de a gente tentar buscar as vagas do cinema comercial, através da política mesmo, da luta política, que não seja uma luta que seja pautada pela Globo. Como a Globo estava lá disputando depois que Vingadores tomou 90% das salas de cinema do Brasil inteiro. Inclusive, o interior foi 100%. Teve interior que foi 100%. Aí, foi a Globo falar que não, nós somos criadoras de conteúdo nacional, não sei o quê. Eu acho que tenho que colocar uma perspectiva de uma luta que não seja necessariamente da outra grande produtora, a grande indústria nacional, que é a Globo e a Adjacentes. Sobre isso, acho que eu tinha uma coisinha a mais para falar sobre isso, mas acabou me saindo na mente. Qualquer coisa, eu complemento na minha outra fala. Mas eu vou passar agora para o Leandro. E a Regina, que já colocou, que é só fã, incondicional, está doido para te conhecer, pessoalmente. Obrigado, Regina, muito obrigado. Um dia a gente se conhece. Falando um jovem promissor. Vai lá, Leandro, é você. Está mutado, Leandro. Obrigado, Felipe. Se não fosse que eu ia falar, o meu tempo ia acabar e eu ia... Pensando aqui em espaços, em espaços, claro, pessoal, não é nem de perto do que vocês estão pensando, mas essa facilidade de produção, de certo modo, nos dá também a condição de uma facilidade de exibição. Mas, assim, não é nem de perto do que vocês estão falando. Eu reconheço a questão política que vocês trazem, mas não é disso que eu estou trazendo. Estou pensando mais no campo da prática popular nas comunidades. Então, o documentário... A pessoa pode produzir... E isso é um incentivo. Isso é um incentivo muito. A produção... A produção, seja do que a pessoa quer produzir ali, claro, com intenção e tal, e experienciar a exposição na sua própria comunidade mesmo. Uma caixa de som, bota ali um lençol. Olha, desculpa estar falando, né? Enfim, esticou o lençol, jogou o projetor, reúne a comunidade, traz a pipoca, traz a cadeira, vamos sentar junto, vamos ver o filme e criar espaços, criar espaços para isso. Claro, o cinema é fantástico, a sala de cinema é fantástica. Tu levar uma criança que nunca foi no cinema, tu levar uma família que nunca foi para o cinema e estar junto com eles naquela sala que apaga as luzes, acende uma tela imensa na tua frente, um som que vem de todos os cantos, isso cria, cria na imaginação algo fantástico e potente, e tem que ser acessível a todos, isso tem que ser acessível a todos e pronto, não tem negociação, se é um pode, todos devem poder também, e é isso. Mas além disso, a possibilidade de fazer esse cinema caseiro, de fazer esse cinema caseiro, de fazer essas exposições no bairro, eu vou por aí. Só que eu acho que a pergunta não foi, a pergunta era mais sobre filmes, estão sobre filmes. Bom, é isso, o acesso a filmes que estão fora da grande mídia é difícil, tem excelente, nos foge a capacidade de dizer sobre eles, porque eles são inúmeros, e eu gosto muito dos curtas noruegueses, só para dizer da minha opinião, porque essa é a opinião, é gosto, então eu gosto muito dos curtas noruegueses. Acho fantástico, Felipe, se falasse, porque nos curtas, dois minutos, e em dois minutos ele causa uma revolução de sentidos e de razão, para não ficar só no sentido, de sentido e razão, em dois minutos, é isso. Obrigado pela pergunta, muito bom. Obrigado, Felipe. Então, agradecer, todo o público que está aqui, eu vou passar a palavra no final para vocês. Ah, não, desculpa, Felipe, é a sua. Esqueci. Mas depois, no final, a gente vai fazer uma rodada de agradecimento. Vai lá, Felipe, para a Regina. Só para, eu acho que tem uma coisa interessante, era uma coisa que eu estava tentando lembrar e o Leandro, com a fala dele, lembrou. Eu sou, eu participei do Cine Club do Mário Guzmão, lá em Cachoeira, então eu faço parte, eu fiz parte do movimento cineclubista. Eu acho que uma das grandes partes potentes da questão digital, de tanto produzir quanto exibir, é a atividade cineclubista. E a atividade cineclubista, pensando o cinema, não só na questão do clubismo, naquilo do, ah, nós num clube porque gostamos de terror, porque gostamos de terminar os gêmeos, a gente vai estudar só aquilo, mas com a questão mais ampla, de pensar o cinema, pensar o mundo. Mas o que eu gosto de enfocar essa questão da disputa política é porque muitas vezes o cinema, ele é pautado enquanto guerras políticas internacionais. De tanto, eu quero colocar meu filme no seu país. E isso gera todo o imaginário e desejo de assistir a determinados filmes. então acho que a grande questão dessa grande indústria é que elas geram um desejo de assistir esses filmes, enquanto os outros filmes não são assistidos. Então o trabalho do cineclube é extremamente importante nesse sentido, de pegar outros filmes, colocar o cinema em disposição, que geralmente não são, fora da sala de cinema, que são fontes que eu acho revolucionárias. Mas acho que também é interessante pautar o quanto esse cinema comercial gera esse desejo e esse imaginário em forças e guerras políticas. Voltando um pouco para o horror, eu acho que ela falou do horror porque o horror é parte da minha pesquisa. é algo ainda que eu estou trabalhando, estou ainda no processo de escrita da dissertação, estou ainda lendo, então eu só queria voltar aqui para a pergunta dela. Eu falo para você, ela fala o que você acha, espera aí, Felipe, o que você chama de horror na perspectiva com o cinema e sua relação de poder? É disputa? Eu estou trabalhando muito com uma ideia de horror, que é uma ideia dessa questão estética do horror, mas que ela é uma partilha, ela tem um comum, nós temos um comum, nós temos um horror comum, e é um horror muito emaralhado num aspecto de uma história, de uma historicidade que está entre, na relação dos corpos, na relação das imagens. então, quando um filme trabalha esteticamente o horror dentro dele, eu acredito que é sim uma relação de, que ele está trabalhando uma relação de disputas, ele está trabalhando uma relação de poder, ele está trabalhando, essa questão é uma escolha política, assim, que ele coloca, né, como ele, como as pessoas que trabalham naquele filme estão juntas, contribuindo para um pensamento que vai ser o próprio filme, para ser um pouco mais, para eu não ficar também falando e maquinando coisas ainda que estão sendo por fazer na minha dissertação, eu ainda estou trabalhando, então, acho que é mais ou menos esse o lado que eu estou caminhando. Agradeço muito, Regina, pelas suas perguntas e pelas suas considerações, viu? Muito obrigado. É, a Regina está aqui muito, querendo conhecer todos, agradecendo muito, a Nanda, a Bete também, que fez a pergunta, e todos os demais, a Bete Malinha e a Elisabeth, nós temos duas Betes aqui hoje, agradecer demais a todo o público, agradecer também a técnica, a parte técnica, a gente falou também dela, né, mas aqui temos também uma parte técnica, que hoje está aqui conosco o Rondinelli, Paloma e Natan, então, muito obrigada, porque eles estão sendo aqui quase os maestros ou talvez os diretores, de fato, que trazem as questões, que desenham o palco e dá uma montagem, eles estão aqui nesse momento da montagem. Falar um pouquinho, gente, como é que eu fiquei lembrando aqui de vários cinemas e filmes e atores olhando para vocês, então, não sei se vocês já perceberam isso, mas como é que também há uma inspiração, eu vou pegar aqui um pouquinho o Felipe, o Felipe está tão parecendo com o filme da vingança, né, daquele cara, da máscara, é impressionante, Felipe, eu estava te olhando aqui, eu falei, nossa, mas está igualzinho, está com o bigodinho, está muito legal, e talvez essa magia, alguém comentou da magia do cinema, eu acho que a gente possibilitou hoje aqui nesse diálogo, mostrar as várias facetas do cinema, o cinema como fantástico, com essa magia, o cinema como possibilidade, como acesso, como a lógica empresarial, que também tem, e a lógica da produção, também a possibilidade de rupturas, o Câmara falou, a gente usou vários, a gente fez vários cinemas fazendo aquele projeto, vários filmes, e foram muito legais, quer dizer, esse cinema também como informação, mas nenhum deles deixa uma lógica, de perder essa lógica da arte, até para poder fazer todo esse trabalho e virar uma bela arte. Então, hoje, vocês também fizeram uma bela arte aqui, agradeço demais, e passo a palavra para as considerações finais de vocês. lembrando, gente, o Congresso 75 anos de UFBA está maravilhoso, e nós estamos quase aqui no final dele, então, é agradecer a todos que participaram, e falar que amanhã a gente tem também, e que, de fato, isso aqui vai ficar, viu? Se alguém quiser ver novamente, vai ter a possibilidade de ter acesso a esse diálogo tão incrível, tão legal. Então, com vocês a palavra. Final. É só se despedir, não é? Agradeço o convite de Cecília. Você não quer ninguém te falando que é fã, então é só se despedir. O Felipe ainda pode. Ah, o Felipe é que é o astro da história, não é? Então, eu agradeço de estar aqui ao lado do astro da história. Na verdade, eu estou muito bem acompanhado, não é? É um astro e um capoeirista, né? Então, melhor do que isso não é possível, né? Agradeço a todos e muito obrigado. Passo para o Felipe. Agradeço a todo mundo que participou junto com a gente, que veio conversar, que está aqui só ouvindo também. Agradeço a Cecília pelo convite, agradeço ao professor Câmara, agradeço a Leandro. Enfim, eu tenho muito o que agradecer e agradecer a Ufiba, né? Pelo espaço. Então, é isso. Agradeço. Muito obrigado, gente. Leandro. Adeus, adeus. Boa viagem. Eu vou me embora. Obrigado. E aí, professor Câmara. Professor, bom, gosto muito da sua fala, não só aqui, como em outros lugares que eu já acompanhei. é sempre muito denso de reflexão, mas também leve para compreender. Então, muito obrigado, professor, pelas suas palavras sempre. Felipe, não te conhecia, prazerzão, amigo. Estamos juntos, né? Assim, em outras. Professora Cecília, sem palavras. Obrigado. Prazer, né? Olha, eu que estou sem palavra com essa mesa. Está maravilhosa e as pessoas que estão aqui nos assistindo estão colocando isso, está passando aqui, mas é muito legal agradecer essa presença maravilhosa de todos e esse diálogo, né? Porque, na verdade, eles ali o tempo todo elogiando e ponderando da riqueza, do debate, da mesa. Então, só gratidão. Um beijo grande, vida longa a UFBA, vida longa a nós. Um beijo. Um beijo.